Estamos chegando para a nossa live ano 36 do programa Trocando em Miúdos. Estamos muito felizes de poder levar neste momento um pedaço do rádio com imagem. Eu saúdo a todos e todas agradecendo o prestígio da audiência. E a partir do ano 36, a gente passou a contar também com o trabalho técnico operacional de áudio e vídeo do nosso amigo Yuri Ganda, a quem agradecemos pela dedicação, e também integrando a nossa equipe, o Benício Batista, o José Luiz Caetano e o Lázaro Martins. Atingimos números expressivos de produção, seja através dos quadros, dos programetes e da intensa e imprescindível participação dos nossos colaboradores e colaboradoras, a quem também saúdo e agradeço pela prestigiosa atuação que tiveram nesta temporada. Vamos então às atrações que programamos para esta live especial ano 36 do programa Trocando em Miúdos. Durante este ano de 2023, os nossos colaboradores e colaboradoras abordaram diferentes temas de grande relevância, e bem por isso, nesta oportunidade, para cada um, nós vamos resgatar os principais temas tratados. O professor Alexandre Valmott, no dia 28 de agosto, no seu quadro Direito Ambiental, tratou do tema COP30, Preparando Belém. E considerando, professor Alexandre, que você tem abordado com frequência a questão relativa ao saneamento básico, o Pará tem quatro cidades incluídas, entre as dez, com os piores índices de saneamento básico, inclusive Belém está em sétimo lugar. E eu pergunto o que esperar dessa realidade, professor? Tudo bem, Márcio. Bom, eu acho que é hora de fazer o dever de casa, e fazer o dever bem feito. Eu não quero imaginar que nós vejamos Belém se arrumando para esse grande evento apenas como algo oportunista. Eu acho que nós temos, isso sim, uma oportunidade de ouro para que a cidade de Belém, o estado do Pará, realize as obras, faça adequação dos serviços. O saneamento, né, Márcio, é vida, não é verdade? Sem saneamento decente não há vida digna. E que esse exemplo de Belém, ele se propague para outras tantas cidades brasileiras, que ainda enfrentam problemas seríssimos de saneamento básico, e as pessoas ainda vivem em situações extremamente difíceis com relação ao acesso à água, que é coisa fundamental para vivermos bem. Então temos 2024, 2025, né, para trabalharmos, pensarmos, na melhora desse serviço universal tão importante para a vida de todos nós. A professora Cláudia Loureiro, no dia 15 de agosto, trouxe para o seu quadro o tema Diversidade de Gênero e Raça nos Tribunais Brasileiros. E, Cláudia, se você fosse uma autoridade máxima a decidir sobre o tema, qual seria a sua proposta? Bom, primeiramente, pensando numa situação ideal, eu baixaria um decreto proibindo a discriminação por gênero e a discriminação racial. Pensando de forma mais concreta, eu ouviria as pessoas envolvidas diretamente nas duas situações de discriminação por gênero e por raça para elaborar leis que levassem em consideração o lugar de fala dessas pessoas para que possamos, para que pudéssemos criar políticas públicas mais efetivas e mais eficazes, que realmente fizessem a diferença na sociedade. E, acima de tudo isso, eu legislaria a respeito da obrigatoriedade de preparação de nossas crianças, de nossos adolescentes e de nossos jovens para uma educação pautada na prevalência dos direitos humanos. Era isso que eu faria se eu fosse uma autoridade máxima a respeito desse tema. Eu fomentaria o diálogo entre as autoridades, o poder público, o setor privado e a sociedade civil a respeito desse tema. Acho que o diálogo é extremamente importante nesse contexto. E o casal Fernando Aleixo e Mariane Pelobelli, que comandam o quadro CPI dos Pais, que de forma merecida foi agraciado com o prêmio Paulo Freire da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFU como destaque de ação extensionista no último dia 16 de novembro. E no segundo semestre deste ano, a CPI dos Pais privilegiou o tema relativo ao desenvolvimento da linguagem na infância. A questão da linguagem é um tema de grande relevância, principalmente pós-pandemia e que tem impactado a vida de muitas famílias. E a pergunta que se coloca, então, é a seguinte. Como superar o atraso no desenvolvimento da linguagem e quais são os vínculos e estímulos adequados para superar essa defasagem e que os cuidados cotidianos podem representar para o bom desenvolvimento da linguagem da criança? O desenvolvimento da linguagem na primeira, a primeiríssima infância, de fato, tem sido uma questão séria, tanto para as famílias quanto para as escolas de educação infantil nesse período pós-pandemia. Mas as famílias e os educadores geralmente percebem as questões ligadas à linguagem quando a criança está apresentando alguns sinais de dificuldade ou de atraso na linguagem. E a gente muitas vezes não percebe que a linguagem já começa a ser desenvolvida desde o útero materno. Então, é desde as experiências que a mãe, que a família, os ambientes que essa mãe vive, o vínculo já é tecido com o bebê e o vínculo é a base para o desenvolvimento da linguagem desde o ventre, na relação com os familiares, com o pai, com os irmãos, as pessoas que rodeiam essa mãe, as experiências que a mãe vive enquanto está grávida. A gente deveria estender tapetes vermelhos para mulheres grávidas, porque o novo mundo está presente ali, naquela mulher, né? É a nova criança que chega. Então, todos nós somos coletivamente também responsáveis por esse ambiente adequado para o bom desenvolvimento da criança. Na sequência, quando essa criança nasce, já o como a gente se vincula e se relaciona, o como conversamos com ela. Olhar nos olhos, tocar com uma atitude de respeito, de reverência a esse bebê, porque ele já é um ser em si, ele não é alguém a vir a ser, né? Conversar, cantar, que ele possa compartilhar de todas as atitudes que fazemos com ele, nas trocas de fralda, durante os períodos de amamentação, de alimentação, que essa criança participe. E isso vai favorecer ao bom desenvolvimento da linguagem, que vai vir lá por volta do segundo ano. O primeiro ano, o foco, é o desenvolvimento do andar. E a aprendizagem do andar no primeiro ano, junto com os vínculos fortes estabelecidos com os adultos de referência, que vão ser a base para o bom desenvolvimento da linguagem. Então, esse seria o preventivo, vamos dizer assim, né? Cuidar bem da gestação, cuidar bem desse primeiro ano de vida, com motricidade e vínculo. Agora, quando a gente já tem alguma situação que percebe um atraso, né, Fernando? Vou passar para você falar como agir. Rapidamente aqui, por conta desse tempo, Márcio, O que a gente observa, de fato, pós-pandemia, os estudos e diagnósticos, é que o impacto foi muito triste em torno dos comprometimentos, alterações e os déficits de linguagem nas diferentes contextos de infâncias que temos no Brasil. A grande questão, fazendo uma síntese aí, como o Mário bem colocou, é o quê? Qualificar a relação adulto-criança. O que é qualificar essa relação? É dar subsídio para que pais, adultos cuidadores, educadores, consigam ter referências para observar essa criança, para considerar, para se vincular com ela. Isso já dá base para muitos impactos positivos na vida da criança. Então, a escuta, o diálogo, o vocabulário, o ambiente de vocabulário, afetivo, emocional e físico, isso tem dado muito resultado positivo e são coisas que, no cotidiano, a gente consegue ir alterando e impactar. Para a gente, foi uma alegria poder trazer alguns dados científicos de uma forma mais simples para os ouvintes do Trocando em Miúdos e seguiremos também com outros temas e com a CPI ao longo de 2024. E o professor Edilson Gracioli, no seu panorama político, abordou uma gama bastante ampla de assuntos. No último dia 6 de dezembro, o assunto foi relativo a este conflito entre o Senado e o STF. Afinal, professor Edilson, qual seria o caminho do entendimento? Se é que seria possível um apaziguador que, se estivesse no meio de jacarés, talvez o seu comportamento poderia ser de esperar ser engolido por último. Agora, tem bandeira branca ou a bandeira branca só vale para a eleição de Papa, hein, professor Edilson? Eu aqui vou evocar um dos clássicos, o fundador da ciência política, Maquiavel. Ele dizia que a estabilidade política dependia do sistema de poder ter boas armas, boas leis e boas instituições. Isso é tudo que não temos no Brasil. Por vezes, contamos com armas mercenárias, as leis são morosas, eu depois falarei disso na analogia do filme que você vai me propor, mas, fundamentalmente, as nossas instituições estão muito aquém do desejável. Então, de um lado, esse conflito entre poderes expressa exatamente o esgarçamento do sistema político, político, a reforma política é uma sonora ignorada na vida política brasileira e não só no âmbito dos poderes, no âmbito da própria sociedade civil. O que tem havido de reforma política é apenas com relação a financiamento de campanha, sistema eleitoral e para por aí. Então, nós precisamos avançar nessa direção. mas esse conflito entre poderes, ele também é caixa de ressonância do que prevalece na sociedade civil. Há uma polarização que só interessa aos dois polos envolvidos, há uma polarização que desdenha, que negligencia a importância de se respeitar o enquadramento jurídico, de se fazer avançar o enquadramento jurídico, porque ele não é perfeito. Aqui eu tenho amigos, amigas, professora Flávia, Alexandre, que são da área do direito, sabem muito bem o direito corre atrás da realidade e não o contrário. E nós temos muito o que aperfeiçoar. São desafios imensos. Imensos. Pensemos no último caso desse tipo. O STF deu um prazo para o parlamento brasileiro de 18 meses para que ele finalmente legisle a respeito da licença paternidade. É impressionante. Você quer ver uma outra matéria que está na gaveta e que os poderes não fazem que lhes cabe? Salário mínimo. Salário mínimo aí instituído no início da década de 40 na CLT não foi regulamentado ainda. 80 anos não deu tempo do parlamento fazer a sua parte. Esse é o desafio. O sistema político brasileiro precisa de uma profunda reforma e isso não está no horizonte da agenda política que temos visto. E nós vamos trazer a participação do professor Paulo Qualiato que infelizmente não pôde estar ao vivo conosco mas deixou gravada a sua participação e harmonização orofacial é um procedimento que vem crescendo nos últimos anos e a tendência é que a técnica se torne ainda mais comum entre homens e mulheres que buscam equilibrar a beleza e a saúde da região bucal. E esse tema proporcionou uma sequência de três programas no quadro Saúde Bucal e eu pergunto ao professor Qualiato quais são os cuidados que devem ser abordados e observados nesse procedimento professor? Olá Marcio Alvarenga Olá colaboradores do programa Trocando de Miúdos os nossos ouvintes sobre o tema harmonização orofacial no ano de 2023 eu tive a oportunidade de conversar com vários especialistas da área e dentre os cuidados importantes essa é uma nova especialidade de atuação do cirurgião dentista segundo as resoluções 198 de 2019 e 230 de 2020 do Conselho Federal de Odontologia a carga horária para um especialista em HOF ela deve ser de aproximadamente 540 horas e a atuação desse profissional ela será realizada em várias áreas harmonizando tornando aquela face mais jovem tornando aquela face sem áreas de concentrações com menor concentração de colágeno ou seja você fica com a pele mais rugosa e essa nova especialidade ela tem como objetivo principal questões funcionais como a estética da face então você através de procedimentos como estimuladores de colágeno fios de sustentação aplicação de toxina butolínica lipo de papada bichectomia você busca atingir resultados tornando aquela face mais jovem os cuidados devem ser um profissional especialista na área que tenha cursado uma especialização esses cursos de imersão e imersões são cursos muito rápidos e o profissional tem que estar preparado mas as resoluções do Conselho Federal de Odontologia mostram que é uma área de atuação do cirurgião dentista como eu disse anteriormente nós tivemos oportunidade de conversar com vários profissionais dessa área e também aprender as técnicas utilizadas então o maior cuidado é trabalhar com um profissional especialista para que ele possa avaliar esse paciente e quais seriam suas necessidades para execução ou de toxina butolínica ou de preenchimentos com coácido e aluno e assim sucessivamente E a doutora Maria Inês Dolce no quadro Relação de Consumo no dia 23 de agosto tratou do célebre e rumoroso caso da 123 Milhas e eu pergunto Maria Inês quem errou mais quem perdeu mais e quem saiu ganhando com o caso O caso dos 123 Milhas é bastante complexo bastante polêmico envolve ali a agência de turismo online que vendia passagens por seus clientes os consumidores que acabou entrando ela mesma pediu uma recuperação judicial em agosto de 2023 então esse caso Marcio ele pode ser analisado sob diferentes perspectivas por exemplo juridicamente a empresa ela pode ser culpada por descumprir o Código de Defesa do Consumidor angariar recursos financeiros sem contrapartida nesse caso os consumidores são os mais prejudicados e os credores podem negociar suas dívidas na parte econômica vamos dizer assim a empresa ela pode ser vista como vítima de uma crise sem precedentes que afetou todo o setor de turismo viagens então ela pode ter agido de forma racional buscou reduzir custos e preservar a atividade só que os funcionários os fornecedores são os mais prejudicados e lógico os concorrentes podem até se aproveitar dessa oportunidade agora socialmente falando a empresa pode ser avaliada como geradora de emprego circulação de bens de riqueza recolhimento de tributos por exemplo que são bastante elevados então ela pode ter agido de forma responsável buscando manter sua função social evitar falência então nesse caso a sociedade o Estado no meu entendimento são os mais prejudicados os consumidores podem ter acesso a novas ofertas e serviços eticamente a empresa ela pode ser questionada porque faltou muita transparência nós pudemos conversar naquela oportunidade a respeito disso a honestidade a confiança de suas práticas comerciais que podem ter lesado os direitos e interesses dos consumidores então nesse caso a empresa ela pode ter agido de forma imoral buscando obter vantagens indevidas e prejudiciais aos consumidores então a reputação da empresa a confiança dos consumidores são as mais prejudicadas e os órgãos de defesa do consumidor podem atuar fiscalizar proteger esses direitos né então veja bem cada um pode ter a sua própria opinião sobre quem errou mais quem perdeu mais quem saiu ganhando com o caso né como você está me questionando mas as consequências são graves para os consumidores que compraram passagens enfrentaram problemas como cancelamentos remarcações reembolsos e cobranças indevidas então o importante nesse caso é estar muito bem informado do que está acontecendo no mercado ter consciência dos fatos das consequências e não se empolgar demais com o que está sendo oferecido no mercado e o professor Silvio Andreosi no quadro geopolítica internacional tratou no último dia 7 da questão relativa ao conflito entre Venezuela e Guiana e a fronteira entre Venezuela e a região de Esequibo é predominantemente formada por floresta densa o que dificulta o deslocamento de tropas e viaturas blindadas e segundo especialistas se tivesse que ocorrer uma incursão por exemplo das forças militares venezuelanas seria a pé afinal de contas professor Silvio como diria Shakespeare seria muito barulho por nada ou como diria aquele bombeiro onde tem fumaça tem fogo essa é uma excelente questão porque toda ela começa com fogos de artifício esperemos que os fogos de artifício não se transformem em uma troca de tiros reais a grande jogada feita pelo Maduro ele se baseia numa numa questão que realmente ela não foi solucionada devidamente e se observarmos a história da ocupação da região existem fatos não muito claros sobre como os acordos que levaram a delimitação das fronteiras foram elaborados de que maneira que esses acordos ocorreram existem fatos de bastidor dos bastidores que ora são trazidos à tona por informações não oficiais ora são resgatados pela memória da história dos países envolvidos mas o tempo foi sedimentando a presença da Guiana inglesa da antiga Guiana inglesa sobre o território de Ezequibo e de certa maneira a Venezuela poupou-se durante muitos anos de fazer a reivindicação de uma maneira mais contundente ou mesmo de ameaça chegar ao uso do poder militar para tomar aquilo que ela considera como sendo dela numa observação de equilíbrio de forças não há a possibilidade de uma guerra equilibrada entre as duas nações as forças armadas venezuelanas são muito maiores muito mais equipadas e isso num conflito tradicional faria muita diferença o caso é que a região em disputa não é exatamente um terreno próprio para esse tipo de guerra tradicional e favorece muito mais o desenvolvimento de guerras irregulares como o caso das guerrilhas e que isso seria uma forma provavelmente a forma com que a Guiana lançaria a mão para se defender dos ataques venezuelanos não é fácil o domínio terrestre o do como diz os americanos de colocar as botas no solo mas porque a região ela tem poucas ligações rodoviárias a região é muito difícil de ser ocupada e eu creio que tudo ficará muito mais na retórica até pela pressão de todas as forças que estão envolvidas mas é uma retórica que beira sempre permanentemente um estado de engajamento e aí as consequências são imprevisíveis e a professora Mônica Bidada no seu foro de fogão no dia 1º de junho tratou da questão do atlas do agrotóxico e existe um forte movimento no sentido de aprovar um tal do PL do veneno recentemente aprovado pela comissão de agricultura e reforma agrária do senado o projeto 1452 de 2022 na realidade tramita no congresso desde 1999 Mônica se você tivesse poder o que faria com esse projeto questão que dificilmente poderia ser resolvida do ponto de vista de um poder individual essa é uma questão estritamente de âmbito coletivo e toda essa demora inclusive nos indica isso porque é uma questão permeada por discursos por pesquisas financiadas por lobbies que tem como base a argumentação de que se não houver um combate nós não teremos produção de alimento em quantidade suficiente para sustentar né a humanidade o crescimento da população enfim que é uma de uma certa maneira pode ser vista de uma outra forma né tem uma boa uma boa dose de falácia nesse argumento e eu acho que isso implica em informação né educação em formulação de políticas públicas em níveis municipal estadual nacional né isso porque estamos falando do Brasil mas não só então o que eu acho que é extremamente significativo é que tivemos agora em dezembro né a sexta conferência nacional de segurança alimentar e nutricional que é uma estratégia da sociedade civil organizada de formular de propor né junto com os atores interessados envolvidos de propor políticas de propor soluções de propor caminhos né e um grupo específico que foi o grupo dois dessa conferência fez justamente formulações nesse sentido né de que é necessário primeiro investir em pesquisa investir em formação investir em educação né porque a gente vê que no Brasil crescem iniciativas principalmente por parte da agricultura familiar de produção agroecológica né que tem se efetivado no país todo que inclusive nós vimos que durante a pandemia e em graves crises de fome atuam como ninguém né fornecendo alimentos e agindo como numa política cidadã né então o que eu acho quer dizer nós sabemos que é um absurdo a aprovação de muito maior número de agrotóxicos inclusive em quantidades que chegam a ser como esse Atlas mostra até 400 vezes maiores do que na União Europeia no caso do feijão né no caso da soja até 200 vezes né maiores então é uma uma política que tem que ser construída realmente com esclarecimento com coletividade com atuação da sociedade civil organizada né eu acho que esse é realmente o caminho e só para terminar eu não eu até voltei a esse assunto em novembro tanto falando da nova publicação da autora do Atlas onde ela atualiza dados e mostra o altíssimo número de adoecimento que atinge principalmente mulheres né atinge assim uma quantidade até maior de homens se você for pensar mas as mulheres são atingidas desde sua gestação então atinge mulheres crianças dados que ficaram invisíveis né porque elas não atuam diretamente não sempre e aí esses dados ficam invisíveis e essa mulher que escreveu esse Atlas maravilhoso está impedida né ela teve que se exilar porque ela está sendo ameaçada não pode viver no Brasil né enfim eu acho que eu já falei muito mas é uma longa conversa e na crônica da cidade o poeta e escritor José Carlos da Silva no dia 30 de junho deu início a uma sequência de quatro capítulos sobre a tolerância José Carlos quando a tolerância é virtude e quando ela deixa de ser ela é uma virtude enquanto esteja balizada por algumas outras como a compaixão a generosidade a amizade o amor dentro de outros agora quando a tolerância em excesso ela pode cair ela pode cair na permissividade para aquilo que tenha ultrapassado os limites socialmente aceitáveis e isso vale para todas as virtudes eu posso dizer há um balizamento há uma limitação de mais ela atrapalha e de menos também e na janela cultural o professor Lu de Laurentiis no dia 19 de maio homenageou Rita Lee através da música Mania de Você e o Tom Zé definiu o álbum Mania de Você como um importante marco da sexualidade no país e como era um tema incomum na época em que foi lançado nos dias de hoje professor Lu como é vista essa exaltação de uma química de um casal eu adorei você é bem criativo viu das formulações das suas perguntas jornalísticas jornalista chefe fantástico há 36 anos no ar e mas veja só o Caetano Veloso ele fala também que essa é uma das canções de amor das mais lindas das canções brasileiras Mania de Você e eu quis exatamente acho que a gente estava lá uma coisa de sétimo dia da morte da Rita Lee e ao mesmo tempo eu me lembro que eu utilizei a música e quis também trazer em cena o Gabeira vestindo a tanga de crochê da amiga e ir para a praia para uma praia carioca né e ali já mostrar que o mundo estava já estava virando de cabeça desde os anos 60 mas particularmente no Brasil eu acho que isso vai ficar bastante forte bom Rita Lee e Roberto de Carvalho para mim está no mesmo panteão de um John e Yoko Paul e Linda Sérgio Gensburg e Jane Birkin sabe como um casal mesmo né que um casal marital e ao mesmo tempo musical né e hoje bom hoje eu creio que não vou falar de aplicativos não vou falar da linguagem tecnológica virtual né mas eu creio que ainda vale para a química de casal que seja entre ele e ele ele ela ela e ela entendeu eu acho que esses versos meu bem você me dá água na boca os sentidos o papel dos sentidos eu acho isso fabuloso ou então a gente faz amor por telepatia papel da imaginação eu acho que isso é completamente fabuloso entendeu e creio que esse tempo que a Rita ela ficou doente é óbvio né dentro de um de um repertório que eu estou falando de um grupo social né também né eu acho que nós nos tornamos também parte daquela família sabe isso me parece bastante forte né a Rita o Roberto os meninos então eu creio que hoje tem químicas para os casais né mas eu ainda gosto dessa deixa a gente faz amor por telepatia você me dá água na boca fetiche terando vestindo fantasias né enfim coisas do 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 erótico e do da poética dos corpos e no quadro questão de gênero da professora Neiva Flávia Oliveira no dia 29 de setembro ela tratou do assunto uma mulher para o STF Flávia que mulher você colocaria no STF minha opinião e a quem eu diria e indicaria bom são várias mulheres maravilhosas é óbvio mas a gente precisa entrar em representatividade e o STF precisava de uma mulher negra né então eu indicaria Lívia Santana Vaz Lívia Santana Vaz traz uma série de representações além de uma série de qualificações é uma promotora de justiça da Bahia então ela vem ali com nordeste negra jovem que trabalha com cotas raciais tem um livro sobre cotas raciais tem um livro sobre a justiça é uma mulher negra ela expõe essa representatividade muito ostensivamente inclusive na maneira como se veste então ela traria para o STF não apenas o seu conhecimento mas a sua experiência o seu lugar de fala o STF precisa muito de lugar de pessoas com lugares de fala porque esse é um grande problema do sistema judiciário brasileiro os juízes eles não os juízes em regra não vivenciam não tem na pele não tem na sua história daquilo que é o material do seu trabalho em especial quando se trata do tema direitos humanos lembrando que é um tema específico da Lívia então o STF precisa mais do que pessoas que conheçam sobre o tema mas pessoas que experimentem sobre o tema por isso eu indicaria Lívia Lívia tem esse potencial tem essa voz tem essa representatividade tem essa vivência e além disso tem muito conhecimento ela foi tida como uma 100 mulheres juristas negras mais influentes do mundo ela tem um conhecimento jurídico muito alto não é só uma questão de ela tem lugar de fala e ela vai levar isso para o externo ela tem uma bagagem muito importante e muito focada nos temas tão relevantes então essa teria sido a minha indicação e eu tenho clareza Márcio ela já esteve aqui eu conheço Lívia pessoalmente podemos tentar conversar com ela e o Márcio é uma pessoa incrível incrível e é isso ela tem esse lado que o judiciário precisa hoje que é um lado de vivência um lado de existir um lado de ser e que o STF não tem em nenhum para os seus representantes atuais em nenhum então Lívia seria essa voz que é uma voz que vive que experimenta e que conhece que tem conhecimento pior infelizmente não foi isso que aconteceu e a professora Ieda Duarte no seu quadro Páginas da Vida no dia 9 de junho trouxe uma pergunta para ser respondida e ela será formulada agora o que realmente Ieda contribui para sermos felizes você tinha colocado um mais o que poderia pressupor que todos seriam felizes e a pergunta é mais restrita estamos nos referindo àqueles que não se consideram felizes Ieda boa noite a todos primeiro boa noite Márcio é um prazer enorme estar aqui com todos vocês a felicidade Márcio é um tema bastante polêmico porque ela diz respeito ao que cada um de nós acredita como propósito de vida é é possível que todos nós sejamos felizes é possível desde que nós todos pensemos o que é que nos traz aonde queremos chegar que propósito a nossa vida tem em qualquer idade nós lidamos muito com as pessoas idosas como se fosse possível não ser mais feliz a partir do momento em que as suas expectativas em relação à própria vida começam a se alterar isso nos faz repensar quais são os nossos propósitos de vida então respondendo a sua pergunta é possível ser feliz é possível ser feliz desde que eu reolhe a minha vida de uma forma diferente a cada momento em que eu estou vivendo e a cada idade que eu estou vivendo desde que eu tenha nessa minha vida um propósito a ser alcançado e o professor Luiz Carlos Dias que comanda brilhantemente dois quadros do programa Ciência em Tempo de Avanço e Campanha de Vacinação contra a Desinformação professor Luiz Carlos afinal qual foi a fake news sobre vacinas mais danosa e perigosa olha Marcio foram muitas as fake news que desde o início da pandemia de covid-19 afetaram a vacinação principalmente a vacinação infantil houve uma uma tempestade uma avalanche de notícias falsas mas principalmente com o início da vacinação infantil essa campanha se intensificou nós vimos uma campanha de desinformação gigantesca que contribuiu muito para que pais para que responsáveis fossem assim de certa forma negligentes com a vacinação de crianças e de adolescentes eu incluo aí muita desinformação proveniente inclusive de profissionais da saúde ultraconservadores houve muita divulgação de conteúdos falsos relativizando a gravidade da pandemia no início espalhando medo de possíveis efeitos adversos colaterais falta de confiança nas vacinas tentando fazer as pessoas acreditarem na crença da imunidade natural que infelizmente não funciona por uma doença que mata que incapacita como a covid-19 mas respondendo a sua pergunta eu destacaria as fake news de que as vacinas contra a covid vão modificar o DNA das pessoas dos seres humanos isso é falso destacaria também que os imunizantes contra a covid-19 estão relacionados à transmissão de HIV nós vimos políticos inclusive espalhando essa desinformação destacaria que as vacinas uma das fake news era de que as vacinas não tinham comprovação científica e que crianças estavam morrendo após tomarem a vacina ou tendo reações como o miocardite essas eu destacaria como as principais fake news essa cultura antivacina Márcio ela vem crescendo muito no mundo todo ligada ao negacionismo principalmente político as pessoas elas negam a ciência elas tendem a acreditar mais em correntes do whatsapp aquelas mensagens que recebem de círculos que as pessoas se informam ou se desinformam e na opinião dos colegas de vizinhos a desinformação foi um obstáculo enorme gigantesco para o controle da pandemia ela impediu o acesso de pessoas a informação de qualidade que salva vidas e nós precisamos cuidar a Márcio e colegas com o movimento antivacinas esse movimento antivacinas ele aumentou muito no Brasil ele está se diversificando no Twitter que é o X hoje o X no Facebook no Telegram no Instagram enfim em todos os aplicativos e redes sociais nós vamos viver tempos de desordem informacional vacinal com grupos inoculando notícias que podem levar à resistência à vacinação e os canais de mídia hoje eles são partidarizados eles estão crescendo muito e eles têm um viés conspiracionista um viés tendencioso se eu não me engano a professora Ivone que eu acho que ela vai falar ainda ela chegou a citar dados que mostram que os conteúdos falsos se espalham 70% mais rápido que as notícias verdadeiras eu creio que ela esteja se referindo a uma pesquisa a um trabalho do MIT do Instituto de Tecnologia de Massachusetts nos Estados Unidos e nós certamente vamos precisar adotar estratégias para combater esse movimento antivacinas que é contrário à vacinação como estratégia de saúde pública é um movimento que afronta a ciência coloca vidas em risco mas felizmente as notícias elas é que eu divulguei inclusive no quadro Ciência em Tempo de Avanço essa semana parece que isso não está afetando tanto a vacinação infantil porque nós observamos um aumento na cobertura vacinal pelo menos de oito vacinas do calendário infantil então nós temos aí boas notícias e que mostra a importância de nós continuarmos combatendo esse movimento e a jornalista Estela Masson no seu programete Atos de Solidariedade trouxe o assunto no dia 8 de maio sobre a importância do convívio com os avós e aí ela deixou gravada sua participação também não pôde estar ao vivo conosco e eu pergunto Estela o que dizer da frase preconceituosa contra os avós os pais educam e os avós deseducam Olá Márcio Olá colaboradoras e colaboradores do programa Trocando em Miúdos muito legal essa celebração que o Márcio está propondo para a gente e então eu vou mandar aqui o meu recado porque eu concordo que essa frase seja preconceituosa pelo seguinte existem avôs e avós sem noção que realmente até podem deseducar alguns netos mas nós não podemos generalizar porque a importância da presença dos avós no crescimento da criança no crescimento social no crescimento espiritual no crescimento até de caráter é fundamental os avós tem um olhar diferente dos pais os pais tem aquele olhar de criadores mesmo de responsabilidade pela criação já os avós tem um olhar maior que vai além um olhar que vê a criança mais assim no seu todo os pais veem mais aquela coisa imediatista os avós não eles vêm mais longe e eles conseguem dar aos netos eu acredito como avó que a gente dá uma estabilidade emocional às crianças e nesse mundo de correria é muito importante contar com os avós é um privilégio para as famílias que têm avós vivos e que morem perto e que se disponham a ajudar na criação então eu acho que é um privilégio muito grande para os pais que podem contar com os avós e especialmente para as crianças que têm esse olhar dos avós sobre elas que é um olhar de maior paciência de maior sabedoria e de construir juntos os avós crescem com os netos e se encantam demais por eles e os netos aprendem demais também com os avós quem aqui quem aqui que viveu com os avós não lembra de uma frase dita pelos seus avós que ficou na memória e que serviu em tantas situações então eu acho que avós educam também e nesse mundo que a gente vive nessa correria cada vez mais os avós são fundamentais para as famílias E o doutor Almir Fontes do quadro Coisas do Coração trouxe temas de grande relevância como por exemplo os inimigos invisíveis do coração doutor Almir quais são eles? Eu estava lá fazendo exercício e acabei que nem fiz uma coisa nem outra mas enfim esse seria um dos fatores dos grandes fatores é o sedentarismo quer dizer o que é o sedentarismo é o indivíduo ficar quase que diuturnamente frente a um computador utilizando o mínimo de força física e se exercitando da forma mais inadequada por exemplo andar dentro do próprio ambiente de trabalho fazer o mínimo de esforço então o sedentarismo é uma das causas evidentemente além do sedentarismo eu citei o sedentarismo que nem é a principal causa mas porque eu estava fazendo exercício mas tem várias outras questões se a gente for levar para a nossa vida hoje urbana a questão mesmo do estresse e da depressão é um fator de risco hoje isolado para a doença cardiovascular a pessoa que é muito estressada pode formar placas de ateroma nas coronárias nas artérias da mesma forma que a depressão mas outros fatores de risco tem a ver com os fatores de risco que as pessoas às vezes nem sempre sabem e por isso não tratam ou se sabe não tratam de forma adequada que é a hipertensão arterial hoje a gente tem uma prevalência de hipertensão no Brasil que torna em torno de 30% dos brasileiros são hipertensos são quase 70 milhões de brasileiros são hipertensos desses 70 milhões somente aí 50% sabe que são hipertensos desses 50% no máximo 25% tratam de forma adequada então assim a hipertensão arterial não tratada ao longo dos anos vai ocasionar risco de doença de infarto risco de acidente vascular cerebral risco de incência renal crônica que a gente precisa fazer hemodiálise além da hipertensão a gente tem aí o colesterol o colesterol que é um tipo que é uma gordura que é fundamental para todos os hormônios do corpo nós precisamos do colesterol para todos os hormônios mas o excesso de colesterol acaba sendo deletério porque grande parte do colesterol é metabolizado no próprio fígado no próprio organismo 70% vem da metabolização e tem a ver com a questão genética e 30% tem a ver com a alimentação que é basicamente alimentos de origem de gordura animal não existe colesterol no reino vegetal então se a pessoa se alimenta de forma inadequada comendo muita gordura a gente sabe que isso é um hábito infelizmente dos fast foods a gente tem visto crianças obesas crianças já com início de hipertensão arterial enfim e outro grande fator de risco que infelizmente nós estávamos conseguindo controlar que é o tabagismo hoje agora desses cigarros eletrônicos a gente tem até dúvida do que isso vai trazer a médio e longo prazo porque um cigarro eletrônico equivale a 3, 4, 5 vezes mais do ponto de vista de quantidade entre aspas de cigarro porque além da nicotina tem mais de 100 substâncias a grande maioria delas cancerígenas infelizmente pegando a população mais jovem e o último fator de risco dentro das doenças cardiovasculares é a diabetes a gente sabe também que em função do estilo de vida que se leva o sobrepeso o sedentarismo acabam contribuindo para uma sobrecarga do pâncreas que produz insulina e hoje assim um número significativo da população adulta está com sobrepeso obeso e algumas delas tem o diabetes tipo 2 não insulina independente então grande parte desses fatores ou a grande maioria depende de nós próprios então às vezes o pessoal terceiriza esses cuidados para o profissional de saúde mas se a pessoa não fizer a parte dela no que tange alimentação saudável atividade física controles do fator de risco parar de fumar reduzir o consumo de álcool tratar a hipertensão enfim se ela não fizer a parte dela não tem remédio não tem médico de jeito e ela vai acabar sendo mais um número que a gente sabe que para finalizar 30% de todos os óbitos no Brasil e no mundo são por doenças cardiovasculares então mata-se mais por doenças cardiovasculares do que o câncer hoje em dia e a professora Valesca Bernardino também não pôde estar ao vivo conosco mas deixou seu depoimento gravado no dia 13 de junho ela falou sobre metáforas e muita gente acaba confundindo metáfora com uma comparação afinal Valesca sobre as metáforas e também qual seria o terreno mais fértil em que elas brotam crescem e se valorizam Olá Márcio Olá a todos que nos assistem bom é isso mesmo metáfora que terreno que elas crescem bom antes disso vamos falar para quem está nos assistindo entender melhor o que é metáfora metáfora é uma relação comparativa implícita ou seja quando você faz uma associação simbólica entre elementos e aí pode ser por relação de semelhança ou até dessemelhança existe uma relação necessária entre dois elementos então é uma comparação implícita implícita porque não fica os elementos comparativos as conjunções comparativas elas não existem nesse caso e aí então agora a gente vai falar um pouco mais sobre esse terreno não é Márcio que é um terreno de fato fértil que é o terreno das metáforas onde que ele acontece bom as metáforas tem terreno fértil na literatura sobretudo por conta dos textos poéticos os textos poéticos são aqueles que fogem ao sentido literal ou seja que fogem ao sentido denotativo por isso que a metáfora considerando outros sentidos outras associações estabelecendo relações ela foge ao literal para entrar então na conotação que é as possibilidades de inaugurar sentidos outros de fazer relações diversas e é nesse terreno então que a metáfora ela se estabelece na conjuntura dos sentidos outros atravessados pelas possibilidades infinitas de relações de comparações as metáforas elas vão ganhando então espaço e portanto como você mencionou esse solo fértil no programa que você citou que eu trabalhei com as metáforas eu trabalhei especificamente nas músicas para mostrar justamente que as metáforas elas estão embora a literatura seja o grande terreno fértil elas podem ser encontradas em muitos lugares no nosso cotidiano a gente usa com frequência metáfora mas nas músicas elas ficam sobretudo ressaltadas e é incrível como a gente lida com elas sem perceber que na verdade estamos emitindo metáforas construindo metáforas ou escutando metáforas de tanto que esse processo a metaforização já está naturalizado na nossa sociedade no uso cotidiano que a gente faz da linguagem na verdade o texto poético é um lugar privilegiado se a gente para para pensar que o texto poético trabalha com relações outras com sentidos outros com criação e possibilidades de relações mas não é só na literatura como eu disse que a gente encontra metáforas a gente vai ter metáforas em todas as esferas de comunicação humana justamente por essa facilidade que as metáforas nos apresentam de a gente empreender relações de construir sentidos de comparar implicitamente então por exemplo assim quando a gente fala para alguém assim nossa 2024 vai ser show a gente está emitindo construindo uma metáfora show e aí qual que é a relação de sentido quando a gente pensa em um show em tudo que decorre dele a gente está querendo associar as nossas expectativas para o ano novo com aquilo que se tem num show que geralmente é positivo é ali um momento de vibrar com uma banda que a gente gosta ou assistir uma peça de teatro que a gente gosta um musical que a gente goste enfim então são as melhores expectativas então quando a gente emite ou constrói a metáfora dizendo que 2024 será show a gente está fazendo isso para comparar positivamente as expectativas relacionadas ao ano vindouro outro exemplo muito comum na nossa linguagem cotidiana é quando a gente diz que a gente está descascando por exemplo o abacaxi ou seja a gente está resolvendo um problema ou que quando a gente fez alguma coisa muito fácil a gente está fazendo uma coisa muito mamão com açúcar então é isso a metáfora ela está tão naturalizada na nossa comunicação que a gente nem se dá conta disso e aí acaba que a gente constrói metáforas e escuta metáforas sem nos darmos conta de que é metáfora então atentemos-nos à metáfora que está tão presente no nosso cotidiano e que nos ajuda nas questões linguageiras é isso Márcio e agora na rodada final da nossa live o desafio é utilizar o título de um filme associado a um fato real professor Alexandre em busca do ouro é um clássico de 1925 de Charles Chapman o que nos inspira este título para fatos relacionados ao dia de hoje professor para nós pensarmos a quantidade de ouro de riqueza a jornalista Estela Masson no seu programa de coisas maravilhosas que o território brasileiro oferece e parece que infelizmente nós temos agarrado muito mais ao ouro de tolo do que propriamente a riqueza a pujança a diversidade a biodiversidade a quantidade enorme de coisas que nós temos à nossa disposição corremos atrás do ouro de tolo e o ouro de verdade que é um ouro um pouquinho amarelo mas no Brasil ele é muito verde e muito azul muita água muita diversidade muita biodiversidade eu acho que para 2024 a gente podia adotar então uma tarefa menos ouro de tolo e mais ouro amarelo mais ouro verde e mais ouro azul Ivone no filme Sociedade dos Poetas Mortos de 1982 1989 do cineasta australiano Peter Weir com Robbie Williams que tem a figura então do professor Keating Ivone que ligação o título teria com os nossos dias eu acho que tem tantas relações que a gente poderia fazer você está me restringindo só ao título então eu diria que os poetas estão mais vivos do que nunca mas a frase clássica desse filme é o Carpe Diem que eles pegaram lá de Horácio e a gente precisa dele então essa frase ela continua muito viva porque hoje no Corre Corre as pessoas estão correndo para poder fazer o amanhã estão preocupadas demais com o que já se passou e esquecem de viver o presente então nós precisamos viver ver o momento é isso que nós temos dentro desse filme numa relação muito atual muito presente e e claro né a sociedade dos poetas mortos nós lançamos há um tempo aí a sociedade dos poetas vivos para dizer que eles ainda estão vivos e para o casal Fernando Aleixo e Mariane Perobelli olha quem está falando é uma comédia de 1989 com o John Travolta que praticamente foi o primeiro filme a mostrar os pensamentos de um bebê e eu pergunto ao casal e hoje o que o bebê poderia estar pensando onde eu cheguei e agora e agora José olha quem está falando é bem emblemático desse aspecto mas porque o olhar e a fala são os caminhos de maior vinculação que a gente pode ter com uma criança porque ela fala muito e observando o olhar e a expressão dela a gente consegue ler a alma dessa criança e ver que missão que trajetória que percurso ela está trazendo para percorrer ao longo da vida e nós como adultos responsáveis estamos aqui atentos aos cuidados necessários para que essa criança esteja sempre consciente de si e manifestando o seu mais o seu potencial maior fazendo essa brincadeira com o filme que manifestava os pensamentos dos bebês como que a gente pode perceber o que se passa no interior de uma criança especialmente de uma criança pequena que ainda não fala é observando as atitudes da criança observando como ela se relaciona com o mundo e aí é de fato preciso um exercício de escuta muito afinado e uma qualidade de presença que é rara aos adultos desses tempos a gente vai precisar desligar um pouco as telas se desconectar desse universo digital para se conectar olho no olho olhar para quem está falando e está falando inclusive em silêncio muitas vezes e para fechar eu deixo o convite aqui olha quem está falando a gente usar esse título para olhar para a criança interna que todos nós temos fomos e somos hoje ainda olhar para a nossa criança que é quem nos dá a curiosidade do mundo a criatividade e a alegria de estar vivo mesmo hoje e a professora Valesca Bernardino agora vai fazer o link entre o filme Escritores da Liberdade é um filme sobre um jovem professor que enfrenta um grande desafio que é convencer a sua classe de alunos do ensino médio a aprender ser recompensador e maior que essa tarefa é exatamente a percepção que a escola tem sobre os estudantes professora Valesca qual seria exatamente a inspiração para os nossos dias desse título do filme sobre o filme Escritores da Liberdade é muito interessante observar nele o poder transformador da educação e é justamente isso que brilha assim que se destaca nessa narrativa como uma professora que chega numa sala de ensino médio que está caótica por vários motivos outros que não só de ordem formal escolar mas de ordem pessoal que envolve as famílias que envolve em torno os outros então como essa professora ela chega diante de uma diretora conservadora e ela observa ela tem a percepção de que do jeito que a diretora deseja essa educação que a escola propõe essa educação não é a que conversará com os estudantes e aí ao perceber isso essa professora começa a se desconstruir para reconstruir uma nova posição diante desses alunos na sala de aula e é justamente isso que é muito bom que é muito relevante no filme porque ela ela consegue ter a percepção de que é preciso reajustar e considerar o lado humano o lado afetivo nas relações então ela muda a metodologia ela deixa de atuar metodologicamente conforme o que a escola quer impor para conseguir estabelecer primeiro uma aliança afetiva com os estudantes e o tanto que essa aliança afetiva com os estudantes de fato ela é importante para a aprendizagem acontecer porque a aprendizagem sobremaneira ela se dá pela construção de vinculação afetiva sobretudo na educação básica que é onde essa professora no filme ela atua numa escola de educação básica com ensino médio então como que esse jogo humanizado das relações ele vai ser importante para a definição ali do filme lembrando que esse filme Escritores da Liberdade é baseado em fatos reais então esse poder para mim o que fica nesse filme é o poder humanizador de transformação que a educação pode propiciar para as pessoas e obviamente para o entorno tanto da vida delas quanto da vida de outras pessoas que convivem com elas então e como essa professora ela tem um papel fundamental de justamente fazer se ela ela consegue ter essa sensibilidade dessa percepção e transformar esse meio e aí eu queria destacar dentre essa transformação porque ela utiliza alguns mecanismos e um desses mecanismos que ela utiliza é justamente a literatura novamente a literatura como a literatura ela tem essa capacidade de deslocar o indivíduo da realidade para levá-lo para um outro campo para um campo das ideias da arte porque literatura é arte e se é arte ela mobiliza outros sentidos outras relações que nos faz transcender o que é real nos propõe outros voos imaginários criativos subjetivos e isso facilita o autoconhecimento a auto percepção e por conseguinte a mudança a transformação então se entender se olhar se avaliar para depois ter condições de olhar para o entorno é o que a literatura nos apresenta e é o que nos faz mover e que no filme o mais incrível é isso porque ela utiliza a literatura como um mecanismo transformador e um desses exemplos é quando ela propõe metodologicamente a utilização de um diário então ela utiliza o diário pede para que os alunos eles escrevam no diário suas percepções emoções suas vivências suas experiências e a escrita nesse diário possibilita reflexão para esse estudante então inclusive ela utiliza o diário de Anne Frank porque aí eles visitam o museu do holocausto então ela fala um pouquinho quem foi a Anne Frank durante a segunda guerra mundial e aí ela aproveita para mostrar então o diário de Anne Frank e como aquilo como registro é importante até historicamente para nos manter vivos porque é preciso a gente entender o nosso passado olhar para o nosso hoje e ter perspectivas para o futuro e como que a literatura por meio da escrita do registro da arte em si ela consegue provocar esse olhar para si olhar para o outro e ao mesmo tempo de um modo artístico leve de um modo subjetivo então é muito bacana e eu gostaria de ressaltar isso que nesse filme Escritores da Liberdade o que fica então o que brilha na narrativa é tanto o poder transformador da educação quanto o mecanismo que a professora utiliza para chegar nesse poder da transformação que é a relação afetiva que ela estabelece com a turma e faz com que eles estabeleçam entre eles o respeito mútuo ali as diferenças tanto quanto o mecanismo de utilização da literatura é isso é encantador e deixo a dica porque vale a pena assistir a esse filme olhando para esse poder que a educação pode provocar o filme Filhos da Guerra professora é de 1991 dirigido pela cineasta holandesa Agnieszka Holland e mostra um jovem judeu fugindo para a Polônia às vésperas da Segunda Guerra bem como as guerras em andamento pelo mundo estão acontecendo e eu pergunto como vivem esses Filhos da Guerra professora excelentes escolhas tem tudo a ver com o momento atual vivenciado pela comunidade internacional os Filhos da Guerra estão sofrendo migrando perderam a noção do pertencimento tiveram de deixar suas casas sua origem suas famílias estão aí pelo mundo buscando um novo lugar nos países de destino para se localizarem se encontrarem novamente mas o pior de tudo isso é o que a guerra vai deixando além da perda da noção de pertencimento o filme mostra como o jovem judeu que fugiu da Segunda Guerra Mundial ele teve que mentir fingir que ele era um ariano puro para ele poder sobreviver então é o que a guerra o que os conflitos armados estão fazendo com os seres humanos desumanizando essas pessoas então eu acho que essa é a herança mais desastrosa para as futuras gerações fala-se muito em revisitar o discurso de ódio mas o que nós estamos vendo é o fomento ao discurso de ódio nessas pessoas que são vítimas da guerra infelizmente então eu acho que é realmente a repetição do que vem acontecendo no mundo a pior consequência é a concretização da desumanização sem dúvida alguma e o que isso deixará para as futuras gerações o que esperar do futuro da humanidade diante disso que nós estamos vivenciando hoje é preciso revisitar o conceito de humanidade repensar quais são os valores comuns que a comunidade internacional precisa ressaltar precisa revisitar precisa ressignificar e para o professor Edilson Gracioli a regra do jogo o professor Edilson é um filme do cineasta francês Jean Renoir de 1939 e nesse filme uma família burguesa tradicional resolve passar o verão numa casa de campo com seus empregados e aí uma noite num baile de máscaras surgem vários envolvimentos amorosos envolvendo empregados patrões e a condução para um trágico desfecho e eu pergunto em Brasília no âmbito político qual seria a regra do jogo professor primeira regra é uma regra histórica os poderes não fazem aquilo que poderiam fazer quanto a direitos civis políticos e sociais e dou um exemplo homenageando aqui a professora Flávia o STF até hoje não reconheceu o seu papel trágico na entrega de Olga Benário para os nazistas a segunda regra é a regra do toma lá da cá ao contrário professor Silvio do que nossa geração queria ver a política do fisiologismo venceu a terceira regra é a regra do fiscalismo aí está o mezanino fiscal de Haddad que é melhor do que o teto de gastos mas segue a mesma lógica e por último nós estamos assistindo a uma regra dramática de entrega da soberania nacional da possibilidade de desenvolvimento e do ministério de educação nas mãos privatistas de institutos e fundações se hoje eu pudesse escolher qual é a regra que preside a nossa área em Brasília é desse entreguismo do MEC as fundações e institutos de viés privatista e para o professor Paulo Coalhato o filme Sorriso da Mona Lisa nos inspira a falar sobre saúde bucal e considerando que o Brasil tem mais de 16 milhões que não tem nenhum dente na boca professor Coalhato o que fazer? quando a gente fala do filme o Sorriso de Mona Lisa é o filme estrelado pela Julia Roberts que comenta sobre várias etapas das mulheres naquela década a saúde bucal obviamente ela entra em cuidados porque como mesmo você disse nós temos 16 milhões de desdentados no país logicamente que esse número você está comparando com o número de uma pesquisa nós temos mais de 30 milhões de pacientes com ausência de dentes aproximadamente 16 milhões são desdentados totais e por incrível que pareça a maioria dos desdentados são do sexo feminino obviamente que nós temos o maior número de faculdades do mundo aproximadamente 440 faculdades de odontologia nós temos mais de 383 mil cirurgiões dentistas que compreende aproximadamente 13% de todos os cirurgiões dentistas do mundo e essa população de 30 milhões que não tem dentes e 16 milhões que são desdentadas elas vão necessitar principalmente no caso das pessoas desdentadas totais de reabilitações orais e obviamente que os planos de governo o ingresso desses pacientes via rede SUS tende a minimizar esses números que são números obviamente catastróficos obviamente que o índice de CARI diminuiu a gente tem esses dados nós temos um controle maior da CARI mas a entrada desses pacientes via SUS é muito importante por quê? porque nas clínicas privadas nós temos altas tecnologias para execução desses trabalhos só que essas altas tecnologias numa clínica privada ela tem um custo operacional não quero dizer que seja um custo alto porém como a renda per capita no nosso país é baixa a população com menor renda não consegue executar esse tipo de trabalho na iniciativa privada e o SUS entrando agora com os programas de saúde bucal e até os convênios com as universidades como nós temos na UFO vai controlar esse processo mas o mais importante Marcio é a prevenção a falta de dentes causa problemas estéticos funcionais autoestima mastigação então nós devemos cuidar dessa área com muito carinho para que todos tenham obviamente além da saúde bucal a saúde geral do organismo porque um paciente saudável obviamente a sua expectativa de vida e a sua qualidade de vida modifica de maneira muito evidente muito obrigado a vocês um feliz natal a todos e em 2024 estaremos juntos um grande abraço a todos doutora doutora marines quando falamos da relação de consumo a gente não pode desconsiderar a associação que poderia ser feita com o título da comédia de 2000 entrando numa fria que tanto poderia estar associado aos golpes pelo whatsapp como também pelas fajutas liquidações o que tem pesado mais para o consumidor doutora marines ele é cheio de situações cômicas mas também bastante constrangedoras e tensas eu me lembro bem que o Greg se mete em várias confusões mentiras para tentar impressionar o Jack mas acaba se complicando cada vez mais então uma possível relação que pode ser feita entre o filme e a realidade nossa dos consumidores é que ambos se sentem realmente entrando numa fria ou seja se envolvendo em situação difícil arriscada desagradável que pode trazer prejuízos e problemas então hoje nós temos os golpes pelo whatsapp são inúmeros todos nós sabemos cada hora se aplica um golpe diferente cada vez mais sofisticado e também a outra questão que também eu queria trazer é a relação que existe por exemplo também nessa questão toda das liquidações então quer dizer as liquidações hoje elas são falsas as liquidações hoje elas trazem aí problemas dos mais diversos porque os consumidores podem se sentir enganados frustrados decepcionados assim como o Greg lá no filme né e o que acontece aqui é que a relação de ambos é que precisam lidar com a desconfiança insegurança a falta de informação né que podem prejudicar essa relação de consumo então os consumidores Marcia eles são vítimas de fraudes ofertas enganosas perdem a confiança nos fornecedores nos serviços nos produtos né que compram assim como o Greg né que perde a confiança de Jack de sua namorada de si mesmo ali no filme né e uma terceira eu diria possível relação já concluindo é que ambas precisam buscar soluções alternativas recursos para sair dessa situação em que se encontram né então os consumidores que sofrem com as práticas abusivas e vemos isso até hoje né ou ilegais nos fornecedores eles têm direitos eles podem buscar esses direitos né mas sempre é melhor buscar as condições avaliar os riscos de várias coisas né e até nós falamos das 123 milhas que vendia preços né de passagens muito abaixo de mercado assim como o Greg ele busca se explicar se desculpar se defender se reconciliar com o Jack com a namorada e com a sua família no filme professor Silvio um clássico da cinematografia do cineasta Alfred Hitchcock o filme Intriga Internacional ele poderia nos inspirar para uma série de episódios que estão acontecendo exatamente neste momento e qual seria então o melhor exemplo de uma Intriga Internacional professor Silvio por ter destacado esse clássico né vou lembrar que o título original dele é Night by Nightfest que não tem nada a ver com Intriga Internacional mas são aquelas coisas que acontecem quando os filmes são lançados no Brasil a atuação fantástica do Cary Grant e do James Mason e da premiada com o Oscar Eva Mary Sant que tinha trabalhado em Sindicato dos Ladrões junto com o Marlon Brando e tem uma trilha sonora você que gosta especialmente de trilhas sonoras do Herman que fez uma série de trilhas sonoras e trilha sonora muito legal também e eu vou exatamente no fio da meada do filme eu acho que as melhores intrigas internacionais que estão ocorrendo agora são as intrigas nacionais essas intrigas nacionais é que vão dar muito do tom da política internacional de 2024 só para a gente ter um horizonte temporal o que está ocorrendo por exemplo no processo sucessório nos Estados Unidos que as forças estão se mobilizando para criar fatos para empatar o discurso por exemplo a tentativa de levar ao impedimento da presidência de Joseph Biden que é para igualar as tentativas que ocorreram pelo menos igualar as duas tentativas de impeachment que o ex-presidente Donald Trump sofreu a tentativa de igualar aquele o achado de documentos secretos em posse particular agora a tentativa de envolver a família de Joe Biden em escândalos financeiros então o que a gente tem percebido não só nos Estados Unidos mas em vários outros lugares é que essas intrigas locais essa construção política essa construção dessas eu não gosto muito dessa dessa palavra mas a construção dessas narrativas elas claro tem desdobramento futuro porque nós acabamos de ver de presenciar aqui no Brasil na vizinha argentina nos Estados Unidos e em vários outros lugares do mundo que nós estamos deixando deixamos estamos deixando não, desculpem deixamos uma época em que mesmo com as modulações políticas diferentes os países apresentavam uma certa harmonia nos seus projetos geopolíticos o que nós temos observado na história recente é que as mudanças no comando político tem modificado os caminhos geopolíticos dos países e isso cria um grau de incerteza na comunidade internacional que não se observava nem mesmo na época da Guerra Fria as certezas eram maiores então essas intrigas internas o surgimento ou o crescimento da da utilização de ferramentas não éticas não ferramenta não ética na política pode parecer uma piada mas na verdade aquilo que a gente tem observado é que há um recrudescimento um aprofundamento da utilização de narrativas totalmente distorcidas da realidade para criar uma realidade paralela que infelizmente pode levar a verdades inconvenientes nas relações geopolíticas professora Mônica são tantos os títulos de filmes clássicos que se relacionam com a comida como a produção de 1975 a comilança de Luigi Comentini mas em 1987 nós tivemos a festa de Babette aliás o que o filme festa de Babette nos inspira quando falamos de alimentos professora Mônica muita gente aqui já elogiou suas escolhas eu também vou elogiar porque eu não sei se eu já comentei com vocês aqui desse quadro de colaboradores e colaboradoras que esse filme foi um divisor de águas na minha carreira eu estava escrevendo uma dissertação de mestrado sobre sociologia do trabalho e quando eu assisti o filme bagunçou de uma tal forma a minha cabeça a minha emoção a minha leitura da vida que eu mudei para a sociologia da alimentação né e enfim quando eu falei isso na USP uma colega uma professora da USP perguntou pra mim se eu ia estudar as trabalhadoras da alimentação porque eu estava né estudando sociologia do trabalho enfim o fato é que eu queria destacar uma coisa em especial desse filme ele teria inúmeras leituras possíveis mas a ideia de partilhar experiências com pessoas que de outro modo não as teriam né porque ela leva toda a sua alta cozinha né e a sua experiência de vida para um grupo que vive isolado e em absoluta vamos dizer assim restrição ao prazer alimentar né então fazendo um paralelo com essa essa ideia de você partilhar experiências e saberes me lembra muito hoje eu pensaria no gastromotiva né que é uma ação que existe em várias capitais do Brasil que começou no Rio de Janeiro em 2016 e que conta com a participação de vários chefes estrelados do mundo inteiro né cozinhando e levando experiências sobre pessoas em situação de rua e situação de vulnerabilidade social inclusive é uma uma das ações é a formação de pessoas em situação de vulnerabilidade social como chefes né alguns desses se envolvem continuam trabalhando no projeto outros né vão ter suas carreiras promissoras enfim então eu penso nisso né na ideia de que a partilha a partilha de experiências e de saberes possibilitando então essa ampliação né pra pessoas que de outro modo não teriam essas experiências professora Neiva Flávia Jogo Justo é o título de um filme de 2023 da cineasta Claude Dommand e seu primeiro longa para o cinema o que acontece hoje quando a mulher alcança o sucesso profissional professora esse filme é maravilhoso porque ele vai mostrar muito do que a gente vive né como a mulher pra ser pra ter cargos ela de certa forma precisa ela se exige dela hábitos masculinos uma masculinização né uma forma de violência de certa maneira isso é uma violência contra as mulheres quando ela não é vítima de assédio né e na relação pessoal isso interfere também porque uma das maiores causas da violência doméstica no Brasil Márcio é essa sim é o fato de as famílias hoje serem em grande número especialmente as famílias de baixa renda lideradas por mulheres mantidas por mulheres porque a crise econômica faz isso faz os homens perderem o emprego e aí eles invertem levam o poder que eles imaginavam ter que era financeiro no campo do poder da violência físico então o jogo justo mostra muito tanto como a gente é vista para ter algum cargo como isso é um processo violento para as mulheres seja no que se exige delas né que elas deixem de ser quem são para dotarem posturas masculinas porque se entende que liderança é um atributo masculino né então feminino assim como em muitos casos elas são tratadas como acontece no filme também de forma extremamente ofensiva pelos homens que compõem esse meio e isso impacta sem dúvida nenhuma nas relações que ela vive ainda mais quando você tem uma situação é que ambos estejam no mesmo espaço de trabalho como foi que se deu lá né e acaba daquela forma extremamente trágica extremamente violenta então a gente precisa entender que não adianta o governo garantirmos salários iguais para as mulheres nada vamos estabelecer cotas no trabalho não é suficiente viu gente o filme revela acho que esse filme é necessário para todo mundo assistir precisa se mudar a cultura precisa se mudar a forma de olhar precisa se entender que a liderança os cargos uma estrutura organizacional seja lá qual for pública ou privada podem ser ocupadas por qualquer pessoa homens mulheres que não queira se identificar com gênero nenhum sem que essa pessoa tenha que deixar de ser quem ela é a liderança não é atributo de um gênero não pode ser e muito menos os cargos então é um filme necessário mágico muito necessário porque mostra que não é suficiente cotas que não é suficiente salários iguais é necessário um ambiente que compreenda a igualdade de homens e mulheres sem que nós deixemos de ser quem nós somos é uma diferença que nos marca que nos mantém e para a jornalista Estela Basson o resgate de um filme de 1950 Os Esquecidos e narra a história de um grupo de jovens delinquentes que acabam se envolvendo num assassinato filme magnífico de Luiz Bumel nos dias de hoje Estela quem seriam Os Esquecidos? Olha Márcio é muito legal a sua lembrança desse filme colocar esse filme aqui em discussão recomendo é um filme excelente e que inclusive deu ao Bumel um prêmio de melhor diretor em 1951 em Cannes então eu acho que não foi à toa realmente esse filme retrata jovens da periferia do México que hoje dizem que o Brasil está numa mexicanização por causa justamente de milícias da ausência de Estado e de tanta coisa no caso desse filme ele já foi realmente um tipo o Brasil hoje ele já demonstrou o que seria os nossos jovens as nossas crianças de periferia assim sem a presença do Estado como eles tinham as suas próprias leis e realmente esquecidos abandonados a própria sorte e que má sorte nascer nas periferias né tanto do México quanto do Brasil mas quem são os esquecidos hoje Márcio continuam sendo esses jovens que acabam muitos deles acabam indo para a delinquência e vivendo o inferno a vida realmente um inferno famílias desestruturadas falta de todo tipo de assistência do governo do Estado e eles então acabam que vão infringindo todas as leis e a gente acaba sofrendo né porque a gente vive no mesmo mundo no mesmo ambiente quer dizer a gente está aqui passando muito sufoco com essa falta de políticas sociais para os jovens mas eu gostaria de chamar também a atenção que hoje em dia o uso do celular está tanto né em todo o tempo que eu acho que as crianças também elas acabam sendo muitas vezes pelos pais esquecidas né porque as pessoas ficam tanto no celular que você vê assim mãe empurrando o carrinho olhando para o celular pessoa andando com o cachorro olhando para o celular dando comida para a filha olhando para o celular daqui a pouco a criança já começa ela mesma com dois três quatro cinco ela já está ela também no celular e eu acho que a gente não pode esquecer de trair o celular com o presencial com o ao vivo né fazer as relações pessoais olho no olho não através das telas né então eu acho que esse filme que você trouxe aqui para a nossa discussão ele é muito atual infelizmente mas a tecnologia também está ocupando um espaço que está deixando as pessoas eu acho que principalmente idosos né pessoas que não não tem muito acesso ao celular a tecnologia e as crianças né os bebês enfim estão ficando esquecidos para as telas dos pais que não soltam das telas né então é essa a minha impressão professor Luiz Carlos em 2010 foi lançado o filme a rede social do cineasta David Fincher e que mostra como nasceu o Facebook agora o que a rede social se transformou em nossos dias professor sobre o o Mark Zuckerberg né que ele era na época estudante de Harvard da Universidade de Harvard nos Estados Unidos e ele decidiu trabalhar na ideia de criar uma uma rede de relacionamento dentro do campus bom esse aplicativo ele estourou né ele ficou conhecido como Facebook o Zuckerberg se tornou um dos homens mais ricos e poderosos do planeta o Facebook foi estabelecido em 2004 depois do Facebook gente eu vou trazer alguns dados aqui o YouTube foi estabelecido em 2005 o Twitter em 2006 então começou o Facebook o WhatsApp o WhatsApp em 2009 o Instagram em 2010 o Snapchat em 2011 o Telegram em 2013 e o TikTok o último desses aplicativos de mídias sociais foi estabelecido em 2016 e certamente eles são considerados grandes revoluções né em comunicação esses aplicativos de redes sociais eles são canais de relacionamento entre as pessoas nós todos usamos as mídias sociais para divulgar mensagens de textos memes para fazer postagens nessas redes sociais nós utilizamos também para a informação muitos usam para a publicidade e tudo isso hoje cabe aqui na palma da mão então e segue um fluxo assim extremamente rápido basta alguns cliques para você compartilhar as notícias as informações as postagens e isso aí tem um um espalhamento enorme né é claro é claro que esses aplicativos eles são muito úteis em muitos aspectos nessa área de informação que uma quantidade absolutamente impressionante de conteúdo é produzida a cada segundo mas também traz muitos perigos ligados a essa facilidade até porque já foi colocado aqui é muito difícil saber em quem confiar nas redes sociais o Brasil hoje é considerado o terceiro país que mais consome redes sociais em todo o mundo a frente dos Estados Unidos México e Argentina o perigo está exatamente na falta de checagem nas informações que nós recebemos dessas redes sociais nós não checamos não sabemos se elas são verdadeiras ou falsas então numa perspectiva assim pública mais ampla essas notícias falsas elas alcançam impactos substanciais em áreas como a saúde como a política tem muita gente que acredita que se está na internet é verdade isso é um perigo enorme nós vimos durante a pandemia durante as campanhas de vacinação como informações corretas como informações enganosas elas podem atrapalhar esforços para proteger a saúde pública já na esfera política a gente viu isso aqui no Brasil em todas essas eleições a gente viu isso agora na Argentina a disseminação de notícias falsas durante as eleições ou na publicidade por exemplo de dados governamentais pode distorcer totalmente a percepção do público pode afetar tomada de decisões de maneira adversa eu penso que os impactos são enormes Marcio e colegas a gente vai precisar discutir no futuro a regulação sobre o modelo econômico das empresas para evitar o uso por atores maliciosos a gente vai ter que pensar em educação midiática letramento digital incluso no currículo escolar porque a educação básica de igualidade é importante mas ela é só o começo a sociedade ela precisa saber identificar conteúdos sensacionalistas de baixa qualidade que sensibilizam até para se proteger dessa desinformação certamente a gente vai ter que cobrar uma atuação mais efetiva das plataformas das mídias digitais combatendo as milícias digitais nós precisamos pensar em alternativas com qualidade com credibilidade com legitimidade para enfrentar a desinformação nesse sentido eu penso que a gente precisa de uma política de estado de maior transparência sobre o processo de operação das plataformas digitais mas isso começou ali com o Facebook muito bem retratado nesse filme a rede social que tem o Jess Eisenberg fazendo o papel do Mark Zuckerberg Professor Ieda o filme Eu Me Importo de 2020 Professor Lu em 1983 tivemos o filme Laços de Ternura com Shermick Lane e Jack Nicholson e o filme ele foi considerado ousado para a sua época exatamente por adentrar na vida das personagens femininas mostrando aí os seus anseios desejos práticas sexuais tradicionais e também outras incursões no terreno dos jogos de atração em termos de laços de ternura o que a gente poderia considerar ousado nos tempos atuais professor foi interessante você ter trazido esse filme porém eu vou me apoiar aí na fala da Ivone que de certa maneira também me inspirou para falar sobre esse assunto da ousadia né porque óbvio acho que a questão da ousadia depende muito de um contexto ou pode ser um juízo de valor legal ou completamente o contrário disso eu particularmente eu creio né que a minha geração toda foi a partir das ousadias que a gente se formou né como homem como pessoa como cidadão como arteiro agitador artista arquiteto etc mas vamos lá porque da Ivone né porque quando a Ivone estava falando aí da sociedade dos poetas mortos eu me lembrei exatamente de alguns estudantes ali do do o professor Robin Williams né que ele falava muito isso né o professor né aproveitem bem o dia como ela disse né não abandonem seus sonhos e deixem de ser tímidos né eu acho que de certa maneira se a gente pegar por exemplo a questão da literatura norte-americana nessa sequência aí nós vamos ver né grande contribuição da geração bit né dos poetas bits né que o meu preferido é o Alan Ginsberg né e que daí a gente vai ver depois Bob Dylan depois toda a contracultura e é tropicalismo e essas transformações né então essa coisa destemida né corajosa por parte desse grupo de poetas inclusive é muito legal que também normalmente quando a gente fala dos poetas bits a gente só pensa que há homens mas não né teve algumas meninas bem bem poderosas nas suas poesias da década de 50 no período do macartismo norte-americano e aí trazendo já para o assunto laços de ternura as personagens femininas é que são quentes né eu acho que a mãe a Shirley MacLaine e a filha Debra Winger elas duas é que são realmente fortes assim quanto as ousadias que você inclusive falou e a gente vai vendo os personagens masculinos um tanto desamparados vamos dizer e ali me parece que é isso mesmo mulher é mais adulto do que nós homens sabe parece que nós somos mais infantis né e por fim eu volto a Rita Lee e a missa de sétimo dia da Rita Lee né que foi o Janela Cultural quis fazer uma homenagem né já que eu não estava na despedida presencial quis fazer uma homenagem então o padre que celebrou a missa do sétimo dia da Rita Lee eu acho que ele foi bastante assim audacioso e ao mesmo tempo também ele foi bastante destemido né na ousadia de por exemplo de óbvio que era uma missa que devia ter os parentes da Rita da fãs etc mas será que não tinha uma senhora que normalmente vá aquela missa naquele determinado horário que absolutamente tenha nada a ver com a a Rita né e o papel importante da Rita é quando ele fala que mania de você que mania de você foi composta após um ato sexual entre o casal quando ele fala de pagu né a importância da Rita ter compreendido assim essa consciência histórica dela como mulher né e se a gente lembrar da pagu a pagu ela se torna amante do Oswald de Andrade né então pra mim também o padre ali teve seus racionalmente assim foi destemido e teve seu ato de ousadia dentro daquela missa em falar da grande importância da arte da Rita ali exatamente enquanto a ousadia de ter sido uma mulher artista sabe né que começou com uma grande banda mas de garotos né os mutantes muito forte mas que a gente vê que a trajetória dela se faz infinita né eu diria isso né eu acho que cada vez mais nós estamos aprendendo com as mulheres e as ousadias das mulheres os dias de hoje e nas noites também doutor Almir o filme Mãos Talentosas de 2009 narra a trajetória do doutor Benjamin Carson um dos mais respeitados neurocirurgiões do mundo ele cresceu num lar desfeito em meio a pobreza e preconceito e eu pergunto como fica a medicina diante das mãos talentosas de um médico e também a cirurgia robótica de quem é o mérito doutor Almir mas hoje as pessoas é tem que ser cientificistas quer dizer no caso da medicina a gente usa o conceito que é medicina baseada em evidência o que é medicina baseada em evidência são resultado de estudos multicêntricos que você usa em uma população de vários continentes cruzada duplo cego para você de fato chegar à conclusão se aquele medicamento aquela intervenção é benéfica ou não e a verdade de hoje talvez não seja verdade de amanhã é uma coisa dinâmica então assim hoje as pessoas estão muito querendo o imediatismo a questão materialista e tem um pouco de impaciência e até pouca dedicação no sentido de acreditar que a carreira é formada ao longo de uma vida e com muito muito estudo muito comprometimento e principalmente a humanização então eu sou professor também da cardiologia da UFO e sei que lá é a nata para poder entrar na faculdade de medicina com a tamanha concorrência que nós temos hoje em dia mas o que a gente tem percebido que por um lado a tecnologia tem contribuído para que nós vivamos mais e melhor hoje a gente tem uma longevidade com qualidade evidentemente depende muito da gente mas por outro lado você tem a tecnologia a favor no sentido de exames complementares de medicamentos de procedimentos que fazem com que hoje nós cheguemos até o questionamento da terceira idade nós cheguemos aos 70 80 anos com uma relativa qualidade de vida e todos os problemas que advêm da idade também uma parte deles são resolvidos como câncer doença cardiovascular enfim por outro lado também essa questão da tecnologia tem afastado um pouco que é aquela coisa inicial da relação médico-paciente da humanização do olhar no olho você examinar o paciente você escutar o paciente você ouvir a história é claro que tem a questão do volume de paciente do tempo mas é um problema que a gente tem visto hoje na formação acadêmica dos colegas esse distanciamento então a gente até acredita que em pouco tempo teremos muitos profissionais no mercado mas de fato poucos que sejam humanizados que vejam o ser humano como um todo que não só a parte do físico mas inclusive da espiritualidade outras questões o que vai fazer evidentemente que você acabe tendo algumas algumas dúvidas até em relação a algumas condutas e hoje a gente tem as redes sociais que é o que a gente chama de Dr. Google então por um lado ajuda por outro lado dificulta porque o curso médico é um curso que de fato tem que ter dedicação tem que ter um sacerdócio mas infelizmente a gente não vê isso hoje com uma quantidade de profissionais no mercado se formando a cada ano com a quantidade de escolas também que tem mas enfim a tecnologia ajuda bastante no caso você comentou a questão da robótica hoje não só a robótica mas outras intervenções tem contribuído para evitar menos danos no caso da cirurgia você às vezes tem uma cirurgia a céu aberto que você abre o abdômen você pode fazer por vídeo laparoscopia você vai fazer cortes precisos com a ajuda do computador do robô mas quem de fato e vai continuar espero eu manipulando esses robôs somos nós somos os médicos dos profissionais humanos hoje também na medicina se fala que em menos de 10 anos a inteligência artificial vai dominar então até já está se comentando no congresso que se o colega médico não tiver algum conhecimento de inteligência artificial o que é isso? você pega um eletrocardiograma por exemplo você coloca o eletro e você joga num banco de dados e você vai saber através daquele eletro mesmo estando normal com alguma alteração se aquele indivíduo pode ter uma chance maior ou menor de ter uma doença cardiovascular a médio e longo prazo então isso é inteligência artificial hoje a gente já vê laudos que podem ser impressos em 3D mas a tecnologia finalizando de fato tem ajudado a medicina baseada em evidência é o nosso grande alicerce mas existe uma coisa que é acima disso tudo que é nós seres humanos e o humanismo a gente nunca pode esquecer que do outro lado tem um ser humano e que é um todo não é um órgão não é um coração não é um fígado é um todo é a mente é o corpo o espírito então eu vejo positivamente a questão da tecnologia mas eu tenho uma certa preocupação com esse distanciamento que a gente tem visto todos os dias eu que lido com os alunos com os residentes esse meio distanciamento humano para se apegar a questão aí da tecnologia dos exames complementares mas o misto é o ideal a gente ter a visão humanista usar a tecnologia do ponto de vista positivo para que nós continuemos melhorando a qualidade de vida longevidade de nós todos estamos finalizando a nossa live quero mais uma vez agradecer as participações dos nossos colaboradores colaboradoras que contribuem para o êxito do programa trocando em miúdos agradeço ao Yuri Ganda pelo trabalho dedicado na produção de vídeo e áudio e desejo um feliz e abençoado natal para todos e todas e que o ano novo possa contribuir para que as nossas esperanças possam ser transformadas em momentos marcantes para as nossas vidas feliz natal feliz ano novo a todos e todas a todos e outros A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL